Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Você é malhada, é só um ouro Ela saiu com o pedreiro, o compadeiro, o borracheiro e o açougueiro A bomba estourou com a cabeça coçando, o povo falando, ele matutando O cara endoidou, levaram pra delegacia e o delegado perguntou O que que aconteceu que esse ribinha se estressou, mas não deu trabalho A Maria respondeu, quando contou o caso o delegado entendeu Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ela saiu com o pedreiro, o compadeiro, o borracheiro e o açougueiro A bomba estourou com a cabeça coçando, o povo falando, ele escutando O cara endoidou, levaram pra delegacia e o delegado perguntou O que que aconteceu que esse menino se estressou, mas não deu trabalho Ela mesmo respondeu, quando contou o caso o delegado entendeu Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno, já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno Já tava calmo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno Já tava calmo e ficou bravo de novo Música Para de fingir que você tá me amando Vou vendo nos teus olhos você tá se enganando E assim não dá Cria fantasias é o seu papel No castelo de areia você cria o céu Mulher infiel Infiel Não quero o seu amor de motel Infiel Fazer sofrer é o seu papel Infiel Não quero o seu amor de motel Infiel Fazer sofrer é o seu papel Zé Malhaca É só louco Para de fingir que você tá me amando Tô vendo nos teus olhos você tá se enganando E assim não dá Cria fantasias é o seu papel No castelo No castelo de areia você cria o céu Mulher infiel Mulher infiel Mulher infiel 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 Não quero o seu amor de motel Infiel Fazer sofrer é o seu papel Infiel Infiel Não quero o seu amor de motel Infiel Fazer sofrer é o seu papel Infiel 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 O nome da música é Vai Doer, sou mais uma do Malhada, seu menino Olha o paixão Minha parceira Pena em Toshibas Olha ela com o Veloso Tá bom demais Bora, papai Juzi Sabe aquele frio que eu sentia na barriga quando tava perto de você Sabe aquele medo que a gente sente quando a gente não quer perder Eu não vou mentir, ainda sinto por você Mas viver assim só vai me fazer sofrer Vai doer, mas vai passar, sem você eu vou chorar Mas não vou voltar, amor não vou voltar Vai doer, mas vai passar, sem você eu vou chorar Mas não vou voltar, amor não vou voltar Sabe aquele frio que eu sentia na barriga Sabe aquele frio que eu sentia na barriga quando tava perto de você Sabe aquele medo que a gente sente quando a gente não quer perder Eu não vou mentir, ainda sinto por você Eu não vou mentir, ainda sinto por você Sem você eu vou chorar, sem você eu vou chorar Sem você eu vou chorar, mas não vou voltar Amor não vou voltar Rastro Calçados em Valência Piauí O que me faz chorar, é ver você com ele Não, poder te abraçar O que me faz sofrer, é você tá com ele Não, poder te ver O dia amanheceu, você já me esqueceu Mas esse amor, em mim ficou marcante Pra você, só foi um lance O que me faz sofrer, é você tá com ele O que me faz sofrer, é não poder te ver Eu sei que você é casada e eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz chorar, é ver você com ele Não, poder te abraçar O que me faz sofrer, é você tá com ele E eu, não poder te ver O que me faz chorar, é ver você com ele Não, poder te abraçar O que me faz sofrer, é você tá com ele E eu, não poder te ver O dia amanheceu, você já me esqueceu Mas esse amor, em mim ficou marcante Pra você, só foi um lance O que me faz sofrer, é você tá com ele Eu sei que você é casada e eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz chorar, é ver você com ele Não, poder te abraçar O que me faz sofrer, é você tá com ele E eu, não poder te ver O que me faz chorar, é ver você com ele Não, poder te abraçar O que me faz sofrer, é você tá com ele E eu, não poder te ver O que me faz sofrer, é você tá com ele E eu, não poder te ver O que me faz sofrer, é você tá com ele Repertório novo do Malhada, menino É só o ouro, é sucesso, nós toca aqui Zé Malhada, é só o ouro Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo já não passa sem você Custe o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, ao teu lado, seja onde for Tudo que eu sinto, eu também sinto como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é um especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, tudo é igual Se quer nem tempo vai ver Que eu também tô como você E o nosso amor é de bis Nada morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E o nosso chamego é de bis Nada morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo já não passa sem você Corte o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao teu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Eu também sinto, né? Você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ver Que eu também tô como você E o nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ver Que eu também tô como você E o nosso chamego é bom demais Nossa morre sem raiz O nosso chamego é bom demais Se é reperto no novo menino Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é no seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Eu sou o padrão Cornélio A nossa turma tá chorando agora já Me aguardem, eu tô chegando A brujou, acabou Pra quem fingir esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração até se machucou Doite do meu lado e eu aqui Imaginando Eu como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra quem fingir esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração até se machucou Doite do meu lado e eu aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Assim ó Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso O nome dele é Manu E o parceiro Riba Para a vida do Sars Gravando tudo ao vivo Somics Estúdio E o patrão Ajanildo Até parece que a banata tá cantando na minha cabeça Bora Manu 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 Zé Magadá Eu sou louro Os atos a me toca Os gato me chamando O paredão ligado A banda tá tocando Já tô de saída Só tô disfarçando Não é meia noite E a mulher já tá brigando É tudo rapariga Tudo rapariga Mas é por isso que a mulherada briga É tudo rapariga Tudo rapariga É por isso que a mulherada briga Disse é tudo rapariga Tudo rapariga Mas é por isso que o manozinho briga É tudo rapariga Tudo rapariga É por isso que usa a balada de Chico Vai Oh, balada de Feren Gostei, gostei, gostei Tá bom O nome dele é Manu E a briga é Nede Vai em restaurante da Neve e São Joaquim da Barra Assim, Nede Olha que os atos a me toca Os gato me chamando O paredão ligado A banda tá tocando Já tô de saída Só tô disfarçando Não é meia noite E as mulheres já tá brigando É tudo rapariga Tudo rapariga É por isso que a mulherada briga É tudo rapariga Tudo rapariga É por isso que a mulherada briga É tudo rapariga Tudo rapariga É por isso que a mulherada briga Vai É tudo rapariga É por isso que a mulherada briga É tudo rapariga É tudo rapariga É por isso que a mulherada briga Chuma Chuma Dia 21 de junho Na sede do Cachoeiro No Guarujá Tem gravação Do terceiro DVD do Zé Malhar Meu patrão Cornélio E agora Tô chegando Arrocha o nó Chuma Essa é mais uma Seu briga Zé Malhar Zé Malhar É só o ônibus Eu fui o forró Na casa do Zé Cerveja tava quente Só foi na desafinada O povo comentando Todo mundo reclamou Puxa o fórum E meu hip E o povo inteiro comentou Eu fui o forró Na casa do Zé Cerveja tava quente Só foi na desafinada O povo comentando E todo mundo se falou Puxa o meu hip E o povo inteiro comentou E você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret Hot, hot, hot Você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret Hot, hot, hot Você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret Hot, hot, hot Você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret Hot, hot Arrocha o nó Menino Cê quer pra dançar Dia 8 de setembro Na vaquejada E pra sinopla Ai Vamos a malhada de farinha Tom e chora Tom e chora Bora, Beleninhas Eu fui no forró Na casa do Zé Cê veja tava quente Só foi na desafinada O povo reclamando Todo mundo comentou Puxa o meu hip E o povo todo comentou Eu fui no forró Na casa do Zé Só foi na talote Cê veja desafinada O povo comentando E todo mundo reclamou Puxa o meu hip E o povo inteiro comentou E você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret Hot, hot, hot E você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret Hot, hot, hot E você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret Hot, hot, hot E você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, hot, hot E o patrão Raimundo Alves Alain House Alves E o salão de cabeleão Alves também Hot Lá em França e novos do Piauí Minha terra natal O lugar que eu amo Tanto é que eu nunca saí dali Ó, vai Mas você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret Hot, hot, hot E você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret Hot, hot, hot E você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, ret E você pode imaginar Só vou nascer no ser rock Ret, ret, hot, hot Restaurante Pousada Alvorada Eu tô no meio da pleboisada com o meu cavalo Sou estranho, mas sou estourado Chapéu de couro na cabeça, menina do meu lado Sou estranho, mas sou estourado Essa frase aqui eu peguei do meu amigo Clevinho Falar mal de mim é fácil Amar vocês como eu amo é que é difícil Bora, Manu! Se você é malhado ao vivo, seu Deus A pegada é diferente Olha, tá cheio de plebois Querendo ser vaqueiro Pode arrumar, põe Tem que ser ligeiro Toda vaquejada Eu bato esse meu ganho Por isso a garotada Me chamam de estranho Cheio de plebois Querendo ser vaqueiro Pode arrumar, põe Tem que ser ligeiro Toda vaquejada Eu bato esse meu ganho Por isso a mulherada Me chamam de estranho Eu tô no meio da pleboisada com o meu cavalo Sou estranho, mas sou estourado Chapéu de couro na cabeça, menina do meu lado Sou estranho, mas sou estourado Eu tô no meio da pleboisada com o meu cavalo Sou estranho, mas sou estourado Chapéu de couro na cabeça, menina do meu lado Sou estranho, mas sou estourado Restaurante pousada Alvorada Em Franço e Nópolis do Piauí Grande rei da Vida Meu amigo Silva Deposta do Silvio Novoril Bora com o seu 10 Tá cheio de plebois Querendo ser vaqueiro Pode arrumar, põe Tem que ser ligeiro Toda vaquejada Eu participo, eu ganho Por isso a mulherada Me chamam de estranho Tá cheio de plebois Querendo ser vaqueiro Pode arrumar, põe Tem que ser ligeiro Toda vaquejada Eu participo, eu ganho Por isso a mulherada Me chamam de estranho Eu tô no meio da pleboisada com o meu cavalo Sou estranho, mas sou estourado Chapéu de couro na cabeça, menina do meu lado Sou estranho, mas sou estourado Eu tô no meio da pleboisada com o meu cavalo Sou estranho, mas sou estourado Chapéu de couro na cabeça, menina do meu lado Sou estranho, mas sou estourado Meu patrão, Pungo Cedês O moral de Cascavel Solta aí no paredão Eu tô no meio da pleboisada com o meu cavalo Sou estranho, mas sou estourado Chapéu de couro na cabeça, menina do meu lado Sou estranho, mas sou estourado Tô no meio da pleboisada Sou estranho, mas sou estourado Chapéu de couro na cabeça, menina do meu lado Dizem, Maria Sou estranho, mas sou estourado Eita, porra, rosa! Chama! Ainda bem que a emoção é grande, hein? Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Na queda em boi pesado de estralar uma totó Pessoal de rosto colado, toma banho de suor Beba cerveja gelada, tira o gosto com batom Eita, porra, aperta o play Ei, 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 ei Boiada, salu, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada, ouvidinha, mais ou menos Você não drogou por nada Ei, ei, ei Boiada, salu, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada, ouvidinha, mais ou menos Você não drogou por nada Meu parceiro é Maria Lima Oh Arrocha Meu parceiro Manu e Manas Oh, pressão César Maria do Alvim Oh Meu patrão Clevinho e a grande ao rei da vinda Ei Ei Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Na queda em boi pesado de estralar uma totó Eu saio de rosto do lado, tomo banho de suor Bebe cerveja gelada, tiro o gosto com o batom E porró, marcando o pé Ei, ei Boiada, salu, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei Boiada, ouvidinha, mais ou menos Você não drogou por nada Ei, ei Boiada, salu, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei Boiada, ouvidinha, mais ou menos Você não drogou por nada Isso é que é Oh Zé malhando ao rimão Meu patrão Bernalias Maramala da Verdeira E minha moçada Morifrão Sinópolis Minha terra natal Uh 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 Obrigado.